Vamos ouvir agora Marco Vignoli, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Vignoli. Boa tarde a todos. Eu quero utilizar dos dados aqui que foram analisados pelo coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, que indicam justamente a fala do governador sobre a queda dos óbitos aqui no Estado de São Paulo. Uma queda que se apresentou na semana passada pela primeira vez, já havia uma desaceleração ao longo dos períodos anteriores, mas na semana passada registrou uma queda em números absolutos pela primeira vez e nessa segunda semana, comparando a semana 27 com a semana 26, mais uma vez o registro de queda em números de óbitos. com esses dados, nós podemos verificar a consistência dessa queda ao longo desse período, que significa, comparando a semana 25 e chegando até o fim da semana 27, uma queda de 9,5% no número de óbitos aqui no Estado de São Paulo. Esses registros são fundamentais se a gente colocar também a queda e chegando ao patamar mais baixo nos números de letalidade nesse momento no Estado de São Paulo. 5%, eu vim ao longo da semana passada registrando, bateu 5,4% no início da semana, depois 5,2% na sexta-feira e hoje a gente chega a 5% de letalidade por dois fatores fundamentais. Primeiro, o aumento da testagem que se deu aqui no Estado de São Paulo, cumprindo protocolos fundamentais, e segundo, pelo aumento da capacidade hospitalar nesse período. São Paulo não deixou e não deixará ninguém sem atendimento. Já são mais de 2.500 respiradores distribuídos por todo o Estado de São Paulo, contando com 22 que serão distribuídos hoje nas regiões de Vale do Paraíba, Marília, Sorocaba e Bauru. Portanto, duas boas notícias, a letalidade no seu índice mais baixo e também a queda consistente durante esse período do número de óbitos no Estado de São Paulo. Marília, Sorocaba e Bauru